Sul-Africana Olha, interessante, hein? Imaginaste a da África do Sul que estão investindo muito em cursos cursos técnicos pra melhorar o nível deles Ah, fez um salto bacana a rondada, um flip-flop uma pirueta na segunda fase não é tão difícil quanto o salto da vietnamita mas ela executou corretamente Aí de novo, uma rondada no chão um flip-flop pro cavalo uma boa altura ali na pirueta é um salto pra tirar uma nota boa Ali parece que ela saiu da zona de aterrissagem vamos ver se vai levantar a bandeira ali atrás não, ela aterrissou corretamente Aí a nota do Tomassoni 14-8-5-0 vai pro terceiro lugar ele E o Croata vai se mantendo ali na primeira posição Bonita a Sul-Africana, né? Um rosto muito bonito 13-800 a nota do seu primeiro salto vamos ver o segundo Apresentou um salto diferente dentro do código reversão mortal pra frente carpado com meio giro chega um pouco baixo ali no na aterrissagem mas cumpriu os dois saltos direitinho não caiu novamente aí olha a entrada dela de frente o mortal carpado opa no replay a gente vê mais coisa, né? mais erros porque vai devagar aí a gente vê ali que no final do meio pro final do mortal ela já começa a flexionar a perna antes de chegar no solo agora, ó ela dobre e afasta a perna um pouco cedo isso tem penalização também pelo código Voltamos aí agora com o...